O Ri me lembrou agora a minha época de consultora de alimentos e é muito, muito, muito parecido com isso, né? Quando você propõe as melhorias e as melhorias não são feitas e o mesmo erro persiste. Então, pra quem é consultor de alimentos e trabalha aí com várias indústrias, olha aí o Ri também pra ser uma ferramenta, ser um aliado, né? Que é sempre isso que a gente preza aqui na Neoprospecta, né? De ter aliados que tragam esse conhecimento necessário pra indústria. É um conhecimento que ajude nas decisões mais rápidas, evite perdas, evite, enfim, vários problemas que a indústria eventualmente possa ter, né? Sim, sim. Como a Carol colocou ali, preditivo e preventivo, né? E eu acho que, nesse tempo que eu tô na Nel, que óbvio que não chega perto do tempo da Carol, mas eu acho que é uma coisa que tá muito, eu acho que cabe um amadurecimento em relação à empresa, né? Eu vejo muito isso, assim, de clientes que tinham exatamente o perfil do, não, tá tudo certo, tá tudo sob controle, daqui um pouco incêndio, né? Problema do saque, problema do produto final, alguma coisa assim. Então, eu acho que as próprias, não sei, né? Claro, a gente passou um período aí de pandemia que, poxa, né? Foi levantada a questão saúde, microbiológica, qualidade, né? A qualidade 4.0 tá aí, é muita tecnologia envolvida. Então, eu acho que nesses últimos anos, os responsáveis, né? Cargos como gestão, direção, enfim, foram se conscientizando da importância, até porque acaba doendo no bolso também, né? Você resolver um problema ou você trabalhar pra não ter. Então, eu acho que foi gerando essa questão de amadurecimento dentro das empresas, né? Essa cultura do brasileiro trabalhar numa forma não de apagar incêndio, mas de trabalhar pra que não aconteça. Pra mim, assim, né? De um período, eu vejo e acompanhando o histórico, né? De alguns clientes que estão com a NEO há bastante tempo, como acaba mudando o perfil. E eu acho que essas ferramentas, elas têm também esse papel de mostrar, né? De poder mostrar, olha, você deixou de perder tanto, né? Ou seja, você lucrou tanto. É uma coisa que a gente tá trabalhando com empresas, né? A gente sabe que tudo gira em torno de um lado financeiro, né? Não é além de perda de credibilidade de marca e tudo mais. Então, é sempre trabalhar para não ter o problema. É basicamente isso, né? É, isso é bem bacana, porque a perda de você ter um problema e aí você perder um lote, um lote inteiro, uma exportação, alguma coisa, é muito prejudicial pra aquela empresa. E é muito, é muito custoso também, né? Então, o investimento que você tem, às vezes, anual, de estar ali avaliando, né? A relação daquela indústria, avaliando os riscos, sabendo como que ela tá. E controlando isso durante o ano inteiro, sai muito mais barato do que você perder algo. Então, as indústrias estão tendo mesmo esse amadurecimento de trabalhar isso de forma, né? Controlando isso, ao invés de somente, ah, não, eu vou esperar acontecer algo pra existir mesmo. Então, as indústrias estão tendo mesmo, né?